Eu tenho um sabiá laranjeira que canta pra me consolar Também tenho uma palmeira de folha verdinha da cor do mar Só não tenho a companhia daquela morena que um dia partiu pra não mais voltar E de manhã bem cedinho a saudade vem me despertar Então pego na viola e canto para não chorar O meu mundo é este e assim será a vida inteira Eu, meu violão, a palmeira E o meu sabiá laranjeira Eu, meu violão, a palmeira E o meu sabiá laranjeira Só não tenho a companhia daquela morena Que um dia partiu pra não mais ousar E de manhã bem cedinho a saudade vem me despertar Então pego na viola e canto para não chorar O meu mundo é este e assim será a vida inteira Eu, meu violão, a palmeira E o meu sabiá laranjeira Eu, meu violão, a palmeira E o meu sabiá laranjeira Eu, meu amarei Eu, meu